Companheiros caminhoneiros do Brasil, estamos na BR-040 em Luciânia. Esses caminhoneiros, pais de família, que têm lutado pelo seu sustento, têm dia a dia buscado o melhor frete para dar dignidade para a sua família. Estão à mercê do Supremo Tribunal Federal, que há mais de dois anos não julga a ação de inconstitucionalidade movida por aqueles que detêm o frete, por aqueles que botam a exploração no dia a dia da negociação do frete. Isso precisa ter um fim, e o fim se chama aprovar a constitucionalidade da Lei 13.703 do piso mínimo de frete. Ministro, são milhares de pais e mães de família que dependem da aprovação dessa lei para continuar vivo, por uma questão de sobrevivência. Essa lei é constitucional, ministro, porque não mexe no mercado. Ela trata apenas o custo do ponto A para o ponto B, aquilo que o motorista grata para ter e dar condições de sobrevivência. Constitualidade sim, e por isso que os companheiros estão aqui no Unido. Estamos aqui no presidente, em 15 cooperativa, aqui no Unido, em Luciânia, e também faça o chamamento dos associados. Todos os cooperados da RPBI, todos os motoristas de um país que se promulgam, se promulgam, que parem, porque nós vamos quebrar trabalhando, vamos perder o que temos, se não haver a possibilidade da aprovação desse período. Então eu peço a todos que parem, se mobilizem, reflita na situação que está passando, porque em caso de decadente, nós vamos perder o que temos trabalhando. Gustavo, hoje é dia 17 de fevereiro, nosso julgamento estava marcado para o dia 19. Foi retirado de pauta, pedido da AGU, e foi marcada audiência de conciliação para o dia 10 de março. Porém, nos autos do processo, não consta nenhuma proposta. De junho para agosto, nós ficamos 27 dias dentro do Ministério da Administratura para se tentar fazer um acordo onde não houve acordo com a parte das confederações. Então nós queremos que dentro do processo, conste a proposta de acordo para o dia 10 de março, nós estarmos preparados para participar dessa audiência. Existe só um caminho, é o caminho da unidade, é o caminho da reivindicação, é o caminho de parar de forma ordeira e pacífica e mostrar para o governo federal, e mostrar para o Supremo Tribunal, que é que tem pais e família, homens honestos, trabalhadores, que só querem aquilo que lhes é de direito. Todos juntos, firme, 17, 18 e 19, a luta faz a lei!